Mata-mata em equipe. Estradas, destruam os inimigos. Jogando granada de luz! Cuidado! Jogando granada de concussão lançada! Jogando granada de concussão! Jogando granada de concussão lançada! Jogando granada de concussão lançada! Merda... Sai para примерно ae Rápidas ativadas. Granada lançada no contato! Granada! Trocando pente! Plantando mina! Granada lançada! Granada lançada! Glça! Aparejo! Ana! Y Joins! F nostra создana. E aí Mandando granada de compulsão E aí Perdemos a liderança Você não deveria ter matado meu colega Eles lançaram um ataque de morteiros Se protege Dando cobertura, soldado Tiro aqui Granada de compulsão lançada Armando mina Video aeroníaco Sistema trope ativo Atenção, atenção Mina de dispersão hostil ativa Granada lançada Visão de águia online Mandando granada de compulsão Granada lançada Van de inimigo na área Van de inimigo na área Recarregando aqui Jorn以上 Boa ontem Tiro 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 Direito Tiro 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 Aí, tô chegando pela reta da guarda Ataque de mordeiro hostil na área Mandando granada de concursão Mandando granada de concursão Mandando granada de concursão Mandando granada de concursão Contato Cuidado! Concussão chegando! Sistema trofo e on-line Ataque de munição destruída Carregando Estou dando cobertura, soldado! Granada lançada! Estou levando tiro! Fante inimigo no ar! Inimigo abatido! Recarregando! Granada! Inimigo pra minha marcação Pacote de ajuda inimigo mobilizado Ataque de município mobilizado Ataque de município mobilizado Trocando pente! Trocando pente! Indo pra lá! Granada! Alguém me ajuda! Ataque de mordeiro inimigo! Acaminho! Vante inimigo ativo Indo pra lá! Mina de dispersão hostil detectada Indo pra lá! Granada lançada! Mandando granada de condução! Mandando granada de condução! Mandando granada de condução! Acabando com a gente! Granada de condução! Granada de condução! Missão fracassada! Volta pra base! Camden still lost! Fucking losers! And then... By the way.. Um.. 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 Tchau. 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 Coloque as suas tripas no chão! Vante inimigo na área! Juntando o Semtex! Mandando granada de luz! Mandando granada de luz! Merda! Levei um tiro! Cuidado! Os inimigos lançaram um míssil cruzador! Lons rápidas online! Wills o inimigo mobilizado! No! Merda! No! 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 Dando cobertura. Granada lançada! Cuidado! Minha filhada derrubada! Trocando o pente! Bastante, granada! Atrás de você! Plantando, mina! Vante inimigo na área. Meu amigo foi vingado. Vamos lá, pacote de ajuda inimigo a caminho. Vem, eu tô tomando tiro! Vante R, hostil no ar. Peguei os dashpers. Solicitando voo de reconhecimento. Entendido. Vante na estação. Peguei os dashpers deles. Último pente! Puta merda! Vante saindo da AO. Vante inimigo ativo. Eles me acertaram! Vem, seu lançador inimigo a caminho. Rio de assalto a cima. Desceram metade do território. Wilson inimigo na área. Recarregando. Vante inimigo no ar. Mina de dispersão. Vante inimigo na área. Vante inimigo na área. Pacote de ajuda aliado chegando. Vante inimigo na área. Vante inimigo na área. Vante inimigo na área. Vante inimigo na área. Almeida. Pulta merda! Tão atirando. Preciso de ajuda. Você me deve uma. Pacote, se ajude inimigo na área. Pacote, se ajude inimigo na área. Pacote, se ajude inimigo na área. Sniper derrubado. Bate inimigo no ar. 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 Armando, mira! Missão comprometida, perdemos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mata-mata em equipe. Estradas, seu objetivo é destruir as ameaças. Acabei! Sua luta acabou. Peguei um sniper! Inimigo aqui! Atacando! Atacando! Merda! Levei um tiro! Oh não, chegando! Mãos rápidas! Mandando um tronada de compulsão! Mante inimigo ativo! Eu dou cobertura! Eles estão na liderança! Vande inimigo na área! Inimigo! Granada de concussão lançada! Mantendo granada de luz! Forças hostis da área! Estão atirando em mim! Peguei um tiro! Vai! Fica! Vitor é inimigo a caminho Vitor é inimigo 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 Vê seu cruzador aliado a caminho. Indo pra lá. Estamos atropelando eles. Continua! Criado online. Irmão, cuidado! Granada de compulsão lançada. Trocando pentes. Sistema truffe ativo. Recarregando. Movimentação! Missão concluída! Andou bem! Movimentação! Se inscreva no canal e ative o sininho! Se inscreva no canal! Legendas por TIAGO ANDERSON A gente está voltando pra mar. Mata-mata em equipe. Jäger-1, fogo liberado em todas as ameaças. Estamos na liderança! Movimentação! Perdemos a liderança! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, bloody! Oh, shit! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Recarregando aqui. Solicitando voo de reconhecimento. Entendido. Bande na estação. Reconhecimento ativo. Estão prontas para mobilizar. Último bem. Vivo do Bande acabando. Voltando para a base. Anti-inemigo no espaço aéreo. Estou atrás de você. Oh f*** is it going down? É tão loud. Isso é s***. Anjo, inimigo no ar. Várias ameaças. Inimigo, se vai ao ar. Estou indicando a carga. Alto marcado. Ataque de fortaleza. Vivo até aí. Desenvolvido a honra. Recarregando aqui. Granada de concursão lançada. Zantex chegando. Inimigo ativo. Estamos na liberança. Mandando granada de concursão. Venira. Anti-inimigo no espaço aéreo. Inimigos. Granada de concursão lançada. Btol inimigo chegando. Várias ameaças. Granada de concursão lançada. Vanty-R inimigo no ar. Estou levando o tiro. Metade da missão. Olá. Pessoal. Chamou-me BURBRAM. Perdemos a liderança. Mande inimigo ativo. Vá para o inferno. Estou contigo. Recarregando. Recarregando. Granada lançada. Inemigos tomaram liderança. Merda. Sniper. Sure. Yeah. Contact. Fácil. 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 Oh, for God fucking Christ. Ha... Rotation. Garak promise. Mande inimigo ativo. Fácil gain. Sistema Trophy ativado. Granada de compulsão lançada Vante inimigo no ar Vante inimigo no espaço aéreo Morteiro inimigo ativo Jesus, come on Vante inimigo no ar Jesus Vante inimigo ativo 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 O que é isso? 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 Filho da puta! Carregando! Vante inimigo no ar! Atrás de você, colega! Granada de compulsão lançada! Com você, colega! Mandando fumaça! Termita lançada! O que é isso? 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 Estou levando tiro eu aqui! Estou levando tiro! Granada de compulsão lançada! Muito demands! Sistema Trove ativo! Ante inimigo no ar! Sistema Trove! Ante inimigo ativo! Tô te cobrindo! Ante inimigo na área! Pacote de ajuda inimigo na área! Ante inimigo na área! Ante inimigo na área! Ante inimigo chegando! Peloérmico no ar! Fortaleza rocantes! ... RECARREGANDO AQUI MINA DE DISPERÇÃO HOSTIO ARMADA ELES PERCERTARAM! TROCANDO PENTES VANTE INIMIGO NA A- TÃO ACABANDO COM A GENTE TROCANDO PENTES TROCANDO PENTES MISSÃO FRACAÇADA VOLTO PARA MOAB TROCANDO PENTES MISSÃO FRACAÇOU A CIDADE NO BRASIL 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 RECARREGANDO A CIDADE NO BRASIL 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 Estou recarregando aqui. Estou precisando de munição! Estou quase sem munição. Estou recarregando. Militar nada! Corre! Solicitando voo de reconhecimento. Entendido. Vant na estação. Reconhecimento ativo. Vant saindo da A.O. Devo bem, filho da puta! Sexto! A.O. 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 Novo abatido. A.O. 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 Ataque aéreo inimigo perto de você! Tô levando tiro aqui! Ataque aéreo inimigo a caminho! Recarregando aqui! Varão lançado! Trocando três! Jogando granada de luz! Estão atirando em mim aqui! Varão lançado! Mira! Cuidado! Tô levando tiro! Vai onde atira, imbecil! Matei um! Granada! Derrubei o filho da puta! Recarregando! Granada! Distração! Vamos! No! Tau! Tau! Não mexa com meus amigos. 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 Missão comprometida. Perdemos. Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Armando, mina! Granada! Termita! Cuidado! Que é de ocorrido no ar! Ataque de motel ostio na área! Matei um! Estão atirando em mim aqui! Movimentação! Helicópteros de patrulha inimigo na área! Granada de compulsão lançada! Minas de dispersão hostil detectada! Armando, mina! Corre inimigos! Recarregando aqui! Não me viu chegando! Merda! Tenho que estou precisando de munição! Helicópteros de postil destruído! Ataque de morteiro inimigo a caminho! Granada! Inimigo avançando! Sentinela inimiga online! Vante inimigo no ar! Minas de dispersão aliada armada! Mandando granada de compulsão! Tem que me demora de morrer! Missão fracassada! Volta pra base! This is the game guys The game, the game The game, the game The game, the game 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Atrás de você! Tem um inimigo aqui! Tem um inimigo aqui! Granada de concursão lançada! Eu preciso de ajuda! Estão acabando com a gente! Estão acabando com a gente! Vã de inimigo no ar! Estoura de um tiro! Estoura de um tiro! Missão comprometida! Perdemos! Tchau! 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 Amém. 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 Amém.